Bom, vamos falar então do governo Lula, que vem sofrendo derrotas, principalmente na Câmara dos Deputados, vem então, se vê numa situação bastante apertada aí, desde o começo do governo praticamente, para tentar aprovar suas pautas, né? A pauta mais difícil, talvez o momento mais difícil entre essa relação foi na semana retrasada, na aprovação da MP que reestrutura os ministérios, mas, porque o Centrão tem pressionado Lula por mais articulação, que inclui aí um monte de coisa, desde a articulação em si, que é a conversa, mais emendas, cargos e até ministérios. E Lula agora está admitindo a possibilidade, quem sabe, de mudar ali algumas cadeiras nos ministérios para acomodar a gente do Centrão, o que tem causado, gente, uma insatisfação terrível dentro do governo, claro, né? Eu estou lendo aqui uma matéria da Folha, se a gente puder espelhar aí, tipo, para dar o crédito. Ministros do governo Lula se atrito... Não liguei? Eu juro que eu tinha ligado. Não, é sério. Segunda-feira, gente. Eu ainda não... Sexta eu estava mal porque era emenda de feriado. E hoje eu não estou mal porque é segunda-feira. A pessoa está ótima, né? Por que ela já não deita e fica deitada na cama ou se mata, né? Ai, ai, não, mas vamos lá. Vai dar certo. E ainda acordei toda com a voz esquisita, mas vamos lá. Ó, agora foi? Se não, eu leio aqui isso e já estou dando crédito para a Folha. As recentes demonstrações de insatisfação de parlamentares com o governo Lula têm provocado duros embates entre integrantes da equipe do presidente. Colaboradores direto do petista atribuem a atual desarticulação no Congresso ao desprezo de ministros a acordos selados com deputados e senadores. No núcleo do governo, as dificuldades no legislativo têm sido debitadas nas contas de ministros que se recusam a abrir espaço aos recém-agregados, especialmente os do Centrão. As queixas não se restringem ao descumprimento de ordens para nomeações e liberação de recursos, mas incluem disponibilização de agendas e até patrocínio para a realização de festas juninas. Inclusive, o presidente Lula está sendo pressionado até para entregar alguns... Entregar é modo de dizer, né? Mas até para acomodar indicados do Centrão em ministérios importantes, como o Ministério da Saúde e também da Educação, que são bandeiras muito importantes para o governo Lula, principalmente, além do meio ambiente, dos povos indígenas, mas que foram duas pastas que ficaram muito negligenciadas ou que tiveram uma condução que não foi positiva na avaliação do governo Lula na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Então, por isso mesmo, ele tinha escolhido nomes técnicos para ocuparem essa pasta, no caso da pasta da saúde, que é a Anísia Trindade. Bom, e aí? Está difícil, né? Do governo Lula, do Lula, de fato, né? Do presidente que foi sempre tão habilidoso conseguir articular com a base ali no Congresso. Essa articulação do Lula 3 está... Hoje até estava... Um dos motes ali do jornal que eu apresento foi a questão da ministra do Turismo, né? A Daniela Carneiro, que é a que está na bola 7 agora. E o marido dela está... E o marido dela... Aí ele deu uma entrevista, inclusive, ao vivo para a gente, exclusiva com a revólita do Tuliamâncio, e o Vaguinho, que é prefeito de Belfort Roxo, né? Enfim, fazendo umas questões, também entrevistei o líder do PT no Rio de Janeiro, que foi lá e dizendo, não, foi uma base do PT, uma base do governo, dizendo que não é para tirar a ministra Daniela Carneiro. Aí o que acontece? Aí já virou uma articulação política que me parece politiquês do ano que vem, que é algo municipal. Ou seja, se sabe todo o poder que essas pessoas têm, essas figuras têm por o Rio de Janeiro, como o Vaguinho fez toda a sua postura e foi importante, inclusive, para o presidente Lula, a própria ministra do Turismo. Ah, só que tem aquela questão, ela está saindo do União Brasil, e aí? Aí o Vaguinho fala assim, olha, mas você vai colocar alguém do União Brasil que foi lá e era a favor do ex-presidente Bolsonaro, que parece que apagou as postagens, que falava mal do Lula. Ou seja, está uma articulação muito difícil para o presidente fazer. E todos os cientistas políticos, não sei você, mas todos os cientistas políticos que a gente escuta, falam que nunca ele esteve num congresso tão difícil para lidar quanto esse de agora, né? Que até o próprio PT muitas vezes está contra ele, como nesse caso agora da ministra também do Turismo. O Lula sabe que o Vaguinho não é um cabo eleitoral que ele pode dispensar. O Rio de Janeiro é um retuto, principalmente da direita, bolsonarista, e o Vaguinho sabe o preço que ele pagou por ter apoiado o Lula com a esposa dele nas eleições do ano passado. As eleições municipais, como você bem citou, estão aí, já estão sendo articuladas, mas essa transição, essa caminhada que o governo Lula 3 está tendo realmente está diferente dos outros. A maior prova disso foi o Ministério dos Povos Indígenas, está sendo esvaziado, nós vemos que chegou até então com uma promessa de representatividade, até mesmo de atenção para essas pautas, vocês não estão conseguindo. E esse quase parlamentarismo que o Arthur Lira faz, como presidente da Câmara, que quer o Ministério da Saúde, como você disse, Marcelo, mas ele também quer, como ele conseguiu no governo Bolsonaro, uma pessoa dentro do Palácio do Planalto, como ele conseguiu. Ciro Nogueira, né? Exatamente. E agora, eu acho que o que vai dizer mais para a gente e conhecer nos próximos capítulos, vai ser essa reunião interministerial que vai ter semana que vem, né? Que o Lula vai, de fato, falar com seus ministros para botar as cartas na mesa e dizer o que vai acontecer. Eu acho que ele tem muita diplomacia para lidar com isso, vai saber conduzir, mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer depois dessa reunião, porque o Padilho e o Rui Costa, né? Eles estão bem impressionados. E, de novo, me chamou a atenção que é a mulher, né? E eles querem tirar a ministra do Turismo mulher, porque a gente teve aquela imagem que foi muito significativa depois de uma eleição super polarizada, que foi a imagem da posse do presidente Lula com diversidade, e ele foi muito cobrado, eu me lembro, que a gente fazia quase apostas diárias lá, de quem vai ser esse ministro? E a ministra dali, onde vai a Tebet? A Tebet foi uma das últimas anunciadas, depois de todo apoio. E as mulheres foram as últimas anunciadas, e era uma pressão muito grande. Onde estão as mulheres? Como tem pressão para a segunda vaga do STF. Então, você tirar uma mulher de uma pasta e colocar mais um homem, também vai vir uma pressão. Não sei, parece que ele se encontrou com um vaguinho hoje, vão se encontrar de novo a semana que vem. O Ministério dos Povos Indígenas também é de uma mulher, isso é um negócio de hora, né? E agora, a partir do momento que o presidente cede a essas pressões do Centrão, não enfraquece o governo? Na avaliação de vocês? É que dizem que o Brasil sem o Centrão, o Centrão que governa o Brasil, dizem, né? O Dilma mostrou isso, né? Eu acho que a gente tem que ver, mas quando você decide fazer por seus caminhos, sim, essa questão dessa... Não é troca, leve, traz, não. Mas assim... O chamado toma lá da cá, né? Toma lá da cá. Mas a questão mesmo de você conseguir transitar. Obviamente, você tem um cargo presidencial, mas você precisa da sua base. A Dilma pagou isso, viu, né? Dizem quando as pedaladas fiscais, mas o Lula tem mais força, né? Ele não é a Dilma, mas... Sem dúvida, o Arthur Lira... Não é à toa que nós falamos tanto o nome dele, o presidente da Câmara hoje em dia. Que acaba sendo o presidente do país, em muitos momentos. Porque ele tem, inclusive, assim como ele teve o poder de sentar em vários pedidos de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro, também de sentar agora. Só que é isso também. Tem um momento que é muito delicado, que eu lembro que quando ele conseguiu a reeleição que ele tanto queria, e da outra vez, com o apoio do Bolsonaro, dessa vez, com o apoio do Lula, ou seja, eu lembro que até falava assim, gente, o único que consegue circular entre esses dois caminhos é o Lira. Ele consegue apoio de um e de outro, nessa sociedade inteira polarizada, como é que ele consegue isso? É, na verdade, é o Centrão que consegue, né? Não é à toa que a Lagos, o estado do Nordeste do Brasil, tem uma influência tão grande nas decisões que são tomadas. A gente vê a política local lá, como é que influencia no resto do Brasil. É, e tem o Renan Calheiros, né? Exatamente. Agora, eu particularmente, daí Paula é eleitora, e não Paula, eu sou muito, eu já conversei muito com a Deise, e seu cargo a cientista política, eu gostei que ela já veio aqui também, eu sou muito a favor de uma reforma política para esse tipo de questão não acontecer mais. Só que essa reforma política, a gente não vai ver, os nossos filhos não vão ver, porque são eles próprios que teriam que fazer. Porque seria você diminuir o número de partidos, não ficar nessa dependência, como é hoje, que eu acho que é isso, você acaba sendo eleito por um norte, ou porque aquelas pessoas, aqueles eleitores, elegeram você por aquele norte, que você tem que fazer vários desvios no meio do caminho para conseguir ou não, porque você precisa de apoios. Porque são muitos partidos que a gente tem no Brasil, e aí, até o próprio segundo turno, é sempre isso, né? Fala mal, fala mal, briga, aí no segundo turno, não, vou apoiar, porque é o menos pior, aí consegue depois um cargo. Eu acho que sem uma reforma política, isso sempre vai acontecer. É difícil visualizar como seria possível com esse emaranhado de bilhões de reais destinados de acordos políticos, o orçamento secreto está aí para mostrar para a gente, né? O que foi isso? Bilhões de reais mesmo destinados, e graças ao STF a gente conseguiu ter uma ideia para qual valor, para qual político destinou, para onde, mas assim, isso vem muito antes, então para conseguir resolver seria incrível, mas infelizmente eu não vejo um caminho. Não, eu também não vejo não. Essa Gerasena eu não vejo não. Ai, ai, ai. Música 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 Música